Me dê suas coisas, ou eu vou te matar. Bom, eu sei que isso vai ser muito difícil de engolir, mas vão engolir. Vocês, com certeza, vão. Você era o líder. Acharam que estavam seguros. Eu entendo. Mas o fato é que aqui fora, vocês não estão seguros. Nem perto disso. Na verdade, vocês dançaram. Vocês não acharam que iriam sair dessa sem ser punidos, acharam? Vocês mataram meu pessoal. Mataram a rodo, mais do que eu suporto. E por isso, vocês vão pagar. Então, agora... Eu vou espancar até a morte um de vocês. Esta... Esta é o seu. E ela é incrível. Tudo isso... Tudo isso é só para escolher qual de vocês vai ter a honra. Está aqui. Se alguém se mexer, se alguém falar alguma coisa, arranque o outro olho do garoto, enfim, na boca do pai dele. E aí vamos começar. Podem respirar, podem piscar, podem chorar. Nossa, vocês todos vão fazer isso. Olha só. Isso. Aguentando vir. O Rick. Você escolheu isso. Eu não sei mais o que eu poderia ter feito para te avisar. Isso não é um aviso. Isso é punição. E eu vou matar o Carl agora. Eu vou dar uma bela de uma paulada na cachola dele para precisar só de um golpe, porque eu gosto dele. Agora eu só quero que você meta isso na sua cabeça e pense por um minuto. Eu vou matar o Carl e depois... A Lúcia aqui... Ela vai tirar as suas mãos. Pode fazer isso na minha frente. Pode tirar as minhas mãos. Mas eu já disse para você... Eu vou te matar. Eu vou te matar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL